Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve, mano, se inscreve no canal que tu não vai se arrepender. Eu aposto. E galera, a gente tá chegando aos 30k, então na moral, dá aquela força, dá aquela... Mano, aquela moral, tá ligado? Da... da... a sétima legião aí, os legionários e a Famille Nunes, mano. Então vem fazer parte da Famille Nunes, que aqui a gente reage sempre aos geckzinhos Raps Master Plus. Enfim, gente, hoje a gente tá aqui com o rap do Broly, Kyuubi e Levi, que é o poder da minha ira 2. O 1 já foi sensacional, então esse Nerd Hits, aposto que vai ser uma delícia. Ontem eu reagi ao Geek Dama, enfim, eu tô reagindo ao drop todo, tá gente? Então confere aí no canal. Mas tava incrível, mano, meu Deus do céu. O Scanor, Geek Dama, todos os que eu reagi, eu não sei escolher qual é o melhor. Então comenta aqui qual é o melhor na tua opinião até agora. Pelo menos dessa parte do pack, né? A quinta parte do pack do Drop Gaming Over. Enfim, Lucas RT, Gabriel Rodrigues e toda a equipe do 7 Minutos, salve, salve, gang. Então é nóis, gente, vamos reagir a essa delícia, então cortou pra tela de reactzera. Caraca, eu ia botar a transição, não deu, mas enfim, gente. Não esquece de deixar o like, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Então fala lá, comenta, vai ver o react do Rafa Nunes, que som incrível. Mano, então só tô me preparando aqui. Então, gente, se dá musiquinha, deixa muito like, estoura, se inscreve aí. Lembrando que hoje, sexta-feira, tem live às 21 horas. Vem comigo, vem com o Rafa Nunes, beleza? Então bora lá. Não seria doideira se a gente fizesse o mangá? Ixi, a gente fez. É o Game Over Squad, link na descrição. Mais um Nerd Hits. 7 Minutos. Eita, Taquero. Gabriel e Lucas. Caralho! Olha esse grave, mano. É tão ridículo esse seu poder, seu ataque mais forte. Eu levei no peito, nem tive que defender. É melhor tomar cuidado, eu nasci com mais de 10 mil de quem. Esse é o ódio que te aniquila. É o poder da minha ira tão forte que essa sobe minha pupila. É dessa energia que o cabelo verde brilha. Eu quero! Eu vou tirar a sua vida. Todos vamos destruir. Farei sua raça para desistir. Não se comparei a mim, eu sou prole. Mano, é incrível. Eles têm medo da raposa. Eu posso destruir quando você entrar no meu caminho. Agora o Lucas R.P. é aqui, Ubi. Pergunta lá pra Koshin e Minato. Meu ódio queima igual chama. Chama de Kurama. Acha que é bicho dama. Mirei bem na sua cara. Cultiva uma dara. Eu vou te mostrar porque não se deve mexer com a nove colas. Olha o Tiago e a fomeiro surgindo. Pene do Naruto se despedaça. Seu dentinho se transforma em canino. As unhas agora agarradas afiadas. O meu ódio vai te encostumindo. Arranca esse selo secreto na cara. Mas se vire nove camas emergindo. Com. Com. Olha o Saquero. O Levi. Mano, esse grave tá incrível, velho. Baba Yaga. Mas se ele é cruel, vai ser cruel, vai ser cruel, vai ser cruel. Ou vocês marrem. Me cercaram, é meu fim. Achei que tinham entendido. Não tô preso com vocês. Vocês que dão comigo. Caralho, mano. Mano, eu tô arrepiado pra mim. Na moral, time som, velho. Caralho, mano. Que nerd hit mod agressivo, mano. Que que foi isso, gente? Galera, deixa muito like aqui, mano. Pelo amor de Deus. Comenta. Vai no react do Rafa Nunes. Incrível. Sei lá, mano. Qualquer coisa. Mas Famiu realmente me surpreendeu, mano. Gabriel Rodrigues fez o Brawley. Lucas RT. Meteu-lhe a Kyube ali, ó. Nove caudas. Só no jutsu do safadão. E chegou o Levi com o Taquero. Mano. Galera, eu tô arrepiado. Na moral, tô arrepiado. Não vai dar pra ver, mano. Eu sou peludo. Mas olha aqui. Cara, que grave foi aquele. Mano, incrível. Desculpa aí. Eu estourei o ouvido de alguém, mano. Mas que grave foi. Mano, eu já pensei. Eu vou comprar um carro só pra botar essa música tocar, cara. O poder da minha ira. Caralho, mano. Assim, ó. Parabéns, equipe. Parabéns. O Gabriel, o Lucas e o Taquero. Que som incrível, mano. Eu acho que esse aí foi um mod agressivo, tá ligado? Um rap mais agressivo. Um rap mais, tipo, pesado. Por isso que teve esse grave, tá ligado? Foi um bagulho mais pesado. Então eu curti a Fu. E, mano, deixa muito like, gente. Comenta qual o teu som favorito. Não esquece. Comenta, mano. Eu preciso saber se vocês estão curtindo os Nerd Directs. Porque aqui a gente faz nossa malemolência. A gente não finge. A gente fala real. A gente vai na lata. Que ó, isso aplau, mano. Enfim. Então obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece. Se inscreve aí, galera. Que vocês não vão se arrepender. E hoje, na data que está saindo esse vídeo. Na sexta-feira. Vai estar rolando uma livezinha com inscritos aqui. Às 21 horas. Então não vai perder. Ativa o sininho já, beleza? Então, gente. Valeu. Falou. E fui.